Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seu amigo do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o comparativo entre o Lego Power 5 vs o Lefone Power 5, então bora para o vídeo. Do lado esquerdo, Lego Power 5. Do lado direito, o Lefone Power 5, ambos rodando Android na sua versão 8.1. A tela do Lego possui 5.99 polegadas, de resolução 2160x1080, tecnologia IPS, proteção, não foi divulgado nenhum tipo, e PPI é 403. Já o do Lefone, 6 polegadas, também de resolução 2160x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 4, e PPI 402. O processador é o mesmo chipset em ambos, é o Helio P23, de 8 núcleos, 4 de 2.0, 4 de 1.5 GHz. A GPU é a Mali G31 MP2. Câmeras. O Lego Power 5 possui câmeras da Sony, tanto frontal quanto traseira. Traseira possui 13 megapixels, como a Cjad 5, e a frontal, 13 megapixels também. Vale lembrar que ambas possuem o flash, e a traseira grava em 1080p a 30 fps. Já o Lefone Power 5 possui traseira da Sony, frontal, não foi divulgado a fabricante. Traseira de 21 megapixels, e uma Cjad 5, frontal de 13, com uma Cjad 5 também. Vale lembrar que ele possui flash também na traseira e na frontal, e a traseira grava em 1080p a 30 fps. Memória RAM e memória interna, ambos são muito parecidos também. 6 GB de RAM, do tipo DDR4, numa frequência de 1600 MHz. Memória interna, 64 GB. A diferença fica na expansão, 128 GB para o Lego, 256 GB para o Lefone. Conectividade também é um âmbito muito parecido em ambos os aparelhos. Ambos possuem baia híbrida, que é onde você coloca dois chips, ou um chip e um cartão microSD para expandir a memória. Bluetooth 4.1, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS a GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil em ambos os casos, e o Type-C para carga e transferência de dados. Vale ressaltar que o Beidou só está presente no Lefone Power 5. Na parte de sensores, tudo igual. Proximidade, sensor de luz, acerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Bateria, o Leagor, 7.000 mAh, fabricada pela Leagor com uma entrada de energia de 5V e 5A, possui quickcharger e a bateria não é removível. Já no Lefone, 13.000 mAh, fabricada pela Lefone com entrada de energia de 5V e 5A, possui quickcharger, bateria não é removível e ele possui carregamento wireless. Design, botões virtuais para os dois, corpo em plástico para o Leagor Power 5, alto-fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto, ouro e azul, e um peso de 260 gamas. Já o Lefone Power 5, corpo em alumínio de policarbonato, alto-fonte na parte de baixo, disponível somente na cor preto, e um peso de 330 gamas. Chegamos então na parte do valor e da nota de custo-benefício, vale lembrar que é obtida a partir da pontuação do Anotur, dividido pelo valor do aparelho. Leagor Power 5, está na casa dos 806 reais, nos links da descrição e também do primeiro comentário, e a nota de custo-benefício ficou em 60.13. Já o Lefone Power 5, uma alternativa um pouco mais cara, está sendo encontrada por 1.088 reais, também no link da descrição e também no primeiro comentário, com uma nota de custo-benefício de 71.43. Essa é a parte que define quem ganhou e quem perdeu, e vamos começar pelo quesito tela. No quesito tela, tecnologias iguais, IPS, resolução, também, e o PPI, muito parecido. Diferença ficou na proteção, coisa que o Lefone Power 5 tem agora o Glass 4, enquanto o Leagor Power 5 não tem nenhum tipo. Vitória para o Lefone neste caso. Processador é o mesmo quesito câmeras, pode parecer meio injusto o Lefone ganhar nesse, e fora que ele não tem nenhuma vantagem, tipo gravar em 4K, ou ter um frontal que grave em 80p. Ou seja, vitória para o Lefone Power 5 no quesito câmeras. Memória RAM e memória interna também, 128 para 256GB, não justifica você comprar um celular ou deixar de comprar, até porque muito dificilmente você vai usar um cartão de 128GB ou 256GB, porque muito dificilmente você vai chegar a usar os 128GB ou 256GB, até porque os cartões nessa capacidade são bem caros. Memória RAM a mesma coisa, armazenamento interno a mesma também, empate nesse quesito. Conectividade, bem, não dá para levar o Beidou como um ponto positivo, até porque o Beidou não funciona ainda no Brasil, ele só funciona em território chinês, então a não ser que você vá viajar para a China, não tem nenhuma vantagem em você ter o Beidou no celular por enquanto. Bateria, bem, a bateria do Lefone Power 5 é quase o dobro da bateria do Lefone Power 5, pouco que é R$ 280 a mais. Vale ressaltar também que eles tem o Android muito próximo do puro e tem o mesmo processador, então o consumo em teoria é bem parecido. Ou seja, vitória para o Lefone Power 5 por capacidade de bateria. E o custo-benefício pode assustar um pouco, até porque se a gente for ver, o preço dele é R$ 280 a mais, mas o Lefone Power 5 ganhou no custo-benefício com 11 pontos ali mais ou menos a mais do que o Leago Power 5. Mas isso que decide é você, qual dos dois você compraria? Leago Power 5 ou o Lefone Power 5? Responde aqui no card ou nos comentários e vai lembrar que o link dos dois com o preço atualizado está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Se você curtiu o comparativo entre o Leago Power 5 e o Lefone Power 5, deixa aquele like se não é inscrito, se inscreve, vai lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo junto com a nossa loja no Mercado Livre. Valeu, falou e até a próxima.